A Yara é tão bonita, quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear Com seus olhos a brilhar, gosta de se pentear Quando se põe a cantar, todos vêm pra escutar E assim começa a festa, com a turma na floresta E assim começa a festa, com a turma na floresta Pronto, e aí Dani, gostava da música da Yara? Foi legal, espero que vocês tenham gostado E esse daqui ó, um, dois, feijão, quatro, três, quatro Feijão no prato dos cinco, seis, falar em inglês Sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis Esses versinhos que tinha os caras na Lola Agora galera, então, é um par-lenda Pois é, que as par-lendas são pequenos versos que rimam Que geralmente também a gente usa nas cantigas de roda Quando a gente tá lá brincando com nossos amiguinhos Às vezes a gente fala um cantigazinho desse, né? Então, as par-lendas também fazem parte do nosso Só o cloro em Brasileiro E a gente começou a nossa aulinha de hoje Com a musiquinha da Yara, por quê? Porque antes da gente ir pra nossa outra aulinha Que a Sarah vai contar pra vocês A historinha da Yara Pois é Gente, e diz a lenda Que a Yara vive lá no fundo do rio No seu lindo castelo, tá certo? Vive lá com seus amigos peixes Cuidando das águas Ela tem cabelos ruízes Olha só Como na figura aqui, ó Cabelos ruízes Adora pentear esses cabelos Sentados lá nas pedras dos rios Ela é do mesmo, beleza? Sem igual Tá certo? E com o seu cantor, ela costuma encantar os pecadores Para que não façam mal Aos seus amiguinhos peixes Pois é E ela ajuda também a limpar os rios Para que a gente não fique imponente No meio do pescado Como a Yara ajuda os rios Pois é Ela adora pentear esses cabelos Longos, os cabelos lá em cima da pedra Sentindo aquele sol lindo sobre ela E quando chega a noite Ela volta lá pro seu castelo Pra dormir Mas antes de dormir Ela conta novamente pros seus amigos peixes Não é legal a história da Yara? Pois é E a segunda lenda que a gente vai conhecer agora É a lenda da Vitória Régia Com isso é Régia Olha só A lenda da Vitória Régia Olha só Dica a lenda, galera linda Que a Vitória é Régia Olha só como surgiu Essa lenda passada pelos índios Tem uma índiosinha chamada Nariá Que vivia na aldeia Certo? E a Nariá achava muito bonita Fascinada pela lua Toda vez que a lua estava lá cheia Bonita, brilhante lá no céu Ela ficava assim olhando pra lua Daí um dia A Nariá Que estava na beira do rio Viu o reflexo da lua nesse rio Quem pensou que poderia tocar? Mas entrou na água Quando a lua viu isso O que foi que ela fez? Transformou a Nariá com seu brilho Numa bela flor Que é a Vitória Régia Olha só a criança A Vitória Régia Que a gente já estava construindo E essa flor aqui pessoal Tão linda As flores delas se abrem A noite Geralmente a noite de luxeira Suas flores saem pra fora E sua parte verde Fica bonita na água Tá certo? Uma flor única aí Criada pela O brilho da lua Então essa é a história Do surgimento Da Vitória Régia Vocês gostaram Da história da Vitória Régia? De mais sério? Sim Porque agora A gente vai passar Para a nossa aulinha Galera Hoje Tá certo? E sabe Que a gente vai estudar Hoje Natureza e Sociedade A gente vai falar Sobre seres Vivos É isso mesmo A gente vai falar Sobre seres Vivos Tá certo? E seres Vivos Galera Vida Te sabe Até algumas imagens São seres Que tem Vida Vida Aqueles seres Que nascem Crescem Então eles São seres Que tem Vida Se reproduzem Então até A gente tem Que sabe Trouxe alguns Animais Aqui tem Um cachorrinho Tá certo? Passar Um peixe A cartaruga Trouxe um bebezinho Que a gente vai crescendo Se torna um Lago E trouxe também Amizadas Mas porque as plantas Também São seres Vivos Tá certo? Tá bom? Então Que sabe Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Tá bom? Vamos fazer as atividades Corona Pra sempre Aprender mais Certo? Grande Beijo